Oi e aí pessoal do canal Tecnodia no vídeo de hoje eu vou trazer uma dica aqui para vocês de como mandar uma foto uma imagem no WhatsApp em alta qualidade saiba que dá para fazer isso então vem comigo até o fim desse vídeo para te mostrar como fazer já dá o like no vídeo se inscreve no canal ativa as notificações e se quer receber os novos conteúdos do Tecnodia clica no link que tá na descrição e participa do grupo do telegram então sem mais enrolação vamos abrir aqui o WhatsApp nas configurações e aí você vai acessar aqui armazenamento e dados depois você vai vir aqui e embaixo e você vê aqui a opção qualidade da mídia e seleciona essa aqui qualidade alta dessa forma você vai enviar imagens com alta resolução né se você deixasse na opção normal ele mandaria as fotos já perdendo qualidade mas nessa opção vai demorar mais para enviar é claro imagem por ser mais pesado mas a imagem vai em alta resolução se você ativar esse modo beleza também dá para ativar aqui no modo economia de dados aí não vai enviar imagens em alta somente imagens mais pequenas né e também tem bom aqui deixar sempre recomendado aí uma hora que você quiser mudar para qualidade alta vem aqui e seleciona beleza pessoal só foi a dica de hoje aqui no canal tecnologia dá o leque no vídeo se inscreve ativa as notificações vou ficando por aqui até a próxima